Oi meninas, quem fala aqui com você é Ana Telles e eu tô aqui lendo, né? O livro de Raquel Santos Bora Financeirar e Léo me traz a proposta de assistir um vídeo que estão falando do nosso produto. Meu Deus, o coração já tá batendo forte e eu disse aí, então eu vou assistir junto com vocês aqui do nosso canal. Então, por favor, antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e dá aquele joinha. Sobre o meu cola, mas sim sobre a linha completinha. Aqui eu tenho o shampoo e o cozinador, que contém 320ml, a máscara, que contém 500g e o meu cola. E deixa aqui embaixo o seu joinha. Deixa um joinha pra ela, gente, porque ela tá arrasando na apresentação desses produtos. Toda a linha é indicada para cabelos naturais, cacheados ou crespos e também para cabelos orgânicos. Isso porque a Ana Telles também trabalha com apliques e, se não me engano, também com perucas. E você vai no Insta dela e você vê várias transformações... Verdade! A gente tem rabo de cavalo, temos peruca, apliques... E até que a gente tem enrolado 3D, né? A pessoa que assiste ela, e você vê várias transformações... Que legal! Ela vê a gente no Insta, que top! Beijo, Cassie! Em relação ao shampoo... Ele é um shampoo branquinho, um pouquinho transparente e também perolado. Ele é um shampoo bem hidratante. Quando você aplica pela primeira vez, no cabelo molhado, você vai sentir uma formação de espuma suave. Eu sempre aplico... Verdade! Enfrescou, porque o nosso shampoo tem mentolado, né? E começar a enluvar, a mecha fica de uma forma, assim, absurdamente desmaiada. O ideal, né? Que é shampoo primeiro, depois você hidrata e depois você passa o condicionador, né? O que é massa. Olha só como ele é. Bem consistente, ele é um gelzinho. O tom dele aqui é mais, assim, um marrom transparente. Não sei dizer em relação a pessoas... Não, gente! Muita gente tem essa dúvida. Se você tem um cabelo loiro, pode usar o meu cola, que ele não vai manchar, tá? Ele vai dar brilho. Pode ficar tranquila. Caramelo. Aqui parece escuro, mas aqui, ó... Vocês podem ver que é um tom mais pro caramelo, ó. Aqui no fundo, com relação a portas. Mas com mechas bem fininhas. O meu cabelo é bem diferente. Verdade! Porque quanto mais finas as mechas que você passa o meu cola, mais definição e durabilidade você vai ter. Você gasta um pouco mais de tempo, mas você vai ficar também mais tempo com o cabelo definido. Então isso é muito importante. Eu não vou puxar caixinho por caixinho, como eu já vi nos vídeos. Vou puxar fitagem comum. Peraí que eu não puxei direito. Calma aí. Primeira vez que o produto é aquilo, né? A gente vai começar a entender o produto. Principalmente no tipo de cabelo como o dela, a fitagem comum vai super definir. Eu já estou super ansiosa pro resultado desse cabelo, mas eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Eu acho que quem tem raiz fofa vai se dar muito bem com o mel cola. Raiz fofa. Meu Deus do céu. É aquela raiz inchada que fica desesperada. Mel cola resolve isso pra você, com certeza. O gel não espuma em nada o cabelo, lembrando o cabelo úmido. Gente, olha como já está ficando esse cabelo. Ela já está no final. Parece que está seco. Porém, lembre-se que quanto mais o cabelo for crespo, mais ele aparenta que não está molhado. Que não tem água nele. Porque de fato é a característica do cabelo. Então o cabelo está úmido, não está seco, certo? Agora então, aquele esqueminha básico. Ele vai secar naturalmente. E eu volto com vocês ainda hoje e depois no day after. Vim aqui rapidamente mostrar a vocês o cabelo. Aproveitando que ainda é dia, pois a noite a luz não fica tão boa. E o cabelo não secou ainda 100%. Eu quero apenas dizer a vocês o seguinte. A sensação aqui é de um cabelo que está durinho. Porém, a maioria dos cabelos que eu faço, a fitagem, eu faço com ele seco. Porque facilita a visibilidade do tipo de cabelo para vocês. Quando a gente molha, ele já dá um formato diferente. Entende? Então a maioria, Cássia, é seco por isso. Porque a gente facilita a visibilidade do tipo de cabelo para vocês. Isso é devido, Cássia, a quantidade certa para o seu cabelo. Porque o que vai deixar o cabelo trincado é você usar muito produto. E a Cássia usou a quantidade certa para o tipo de cabelo dela. Está perfeito. Meu Deus, Beyoncé, olha esse The Aft, o The Aft, como vocês falam aí também. Gente, lindo demais. Olha essa cor, olha a cor do cabelo que ficou. Apaixonada demais mesmo. Cabelo definido, soltinho. Cássia, não é só você não. Você ficou apaixonada pelo seu cabelo e é apaixonada por você. Que lindo. Olha de pertinho. Olha essa raiz como está, gente. Perfeito. Apesar dele estar com mais volume, ele está com zero frizz, né? Então imagina, definição sem frizz e sem raiz fofa. Gente do céu. Classifico esse produto como um produto bom para trazer definição no cabelo todo. Inclusive... Gente, frizz isso aqui, esse balançado de cabelo. Meu Deus do céu. Edição, coloca aí do meu lado, esse balançado desse cabelo. Gente, você precisa disso na sua vida, minha filha. Olha isso, que linda. Arrasando. Meu Deus, que... Perfeito. Perfeito, perfeito. Muito emocionada, Cássia. Nesse brilho, nessa definição. E o quanto que ele está, ó... Totalmente soltinho. Cássia, meu amor, você já ganhou um inscrito para o seu canal. Bastante soltinho. Eu ganhei demais a sua resenha, tá? Vou mandar também produtos para você conhecer. Na verdade, a gente está vindo com um lançamento que eu acho que você vai gostar muito e eu vou mandar aí para você. Meu Deus. E você que gostou dessa reação e quer ver esse vídeo na íntegra, clica aqui embaixo que eu vou deixar o canal da Cássia e o link desse vídeo para você poder assistir. Porque a linha Anatelis é isso, né? Para você ficar ainda mais linda, pronta para arrasar. E aí